Oi gente, enfim, hoje eu vou gravar um vlog pra vocês no meu dia, o Danielzinho já está de férias Essa semana eu não gravei quase nada pra vocês, eu gravei outro tipo de vídeo e não gravei vlog Mas hoje eu tô melhor porque eu acho que foi ontem, eu não levantei muito bem Aí eu resolvi ficar de repouso, resolvi ficar quieta pra poder levantar hoje melhor, graças a Deus eu estou boa E agora eu vou começar um vlog com vocês, eu vou direto pra cozinha, né? Lavar a louça, como ontem, depois do almoço eu não fiz nada, não lavei a louça do almoço Aí juntou com a louça da janta, então já viu, né? Então é isso, então vamos lá, né? Porque a vida segue E eu já estava com saudade de gravar vlog pra vocês, então vamos lá, né? Preparate Let me see you jump Preparate Get ready Get, get, get Briga Aí, baila Para o mundo Let me see you jump Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui tem umas coisas pra mim guardar, eu fiz um tomatinho, uma cebola, e o Eric trouxe umas carnes, que é bisteca, e esse aqui, alcatra, e esse aqui é o que? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, olha como que fica. Ele fica bem espumoso, olha só. Tchau, tchau, tchau. Eu amo fazer assim, ó. Fica muito gostoso. Muito bom. Os outros também fica gostoso. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Eu tô aqui, você que não mostra É, gente, tem dia que eu tô aqui, ela que não me mostra Sabia? Ô, tadinho dele Meu Deus, eu não mostro ele O Daniel tá ali, ó Acabou de almoçar e tá aqui querendo comer o que, Daniel? Bolo 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 colorido? Não espendure aqui, não pode O delicioso, mais delicioso da mamãe É? Você já almoçou tudo? Então tá, vou te dar um pedacinho, tá? Gente, agora eu vou almoçar E o Hélio já almoçou Já foi trabalhar, e daí eu vou almoçar E depois eu vou terminar O que eu tenho que fazer Antes de varrer a casa e passar pano Eu vou assistir aqui, eu tava almoçando e assistindo O vídeo da Marcela Belinha Eu adoro assistir os vlogs dela Só não sou de comentar muito Mas eu assisto todos os vídeos Aí eu vou assistir aqui Todas assim que eu dou conta, né? Porque às vezes a gente É tão corrido o dia da gente Que a gente nem dá conta Mas eu vou assistir aqui E depois eu volto a limpar a minha casa Gente, agora eu vou dar uma arrumada nessa bagunça aqui, ó Tá? Uma bagunça Então eu vou arrumar aqui E vamos arrumar isso aqui Deixa eu arrumar só a máquina aqui E aí 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 Gente, eu amo esse daqui Esse aqui cor de boca Eu amo esse batom É o que eu mais uso É esse aqui Aí Esse daqui Tem brilho O que eu mais uso É esse aqui Esse aqui também Eu amo esse batom Eu adorei E é da Eudora Ele é muito bom, gente Ele é da Eudora Aí Esse daqui também Eu gosto muito dele, ó Você vê que eu já usei bastante dele, ó Esse aqui eu gosto De usar em casa Às vezes E pra sair Coisa rápida Aí Esse daqui também É um coral Que é lindo Esse daqui é um coral Tomara que caia Gente, essa cor É muito bonita, ó Então o que eu mais gostei aqui Que ela me deu Foi esse daqui Com rosinha Só que esse daqui É da Ai, já saiu, não? Esse daqui É o batom gloss Rosé Ele é o da Eudora também, ó É da Eudora O que eu mais gostei Foi esses três aqui, ó Esses aqui Que é aquele que eu mostrei Esse Eu amo roxo Esse aqui Que eu acabei de mostrar E esse daqui Que Não, não é esse Esse aqui Esse aqui Que é cor de boca Que é lindo esse batom Ele é muito bonito Eu vou fazer uma resenha dele Pra vocês Eu vou passar ele na boca E mostrar como que fica Cada um Esse daqui Eu quase não uso Mas é bom assim Pra Quando tiver alguma coisa Diferente assim Se usa Esse daqui Eu ganhei da minha avó Olha que linda A embalagem, gente Quando eu fui pra Paraná Ela me deu Eu gosto de usar ele Só que Eu tenho que deixar ele aqui Minha vista, sabe? Porque se eu deixo Ele Ele esguardado Ah, e esse daqui também, ó Eu gosto da Intense Color Eu amo esse batom também É muito bonito Vocês sabem que eu amo rosa, né? O meu batom preferido É esse rosa Ó, esse daqui Eu comprei do Avon Muito bom Esse também Dura muito na boca E esses daqui É uns que eu quase nem uso Mas Eu deixo aqui E eu tenho que deixar A minha vista Porque senão Eu acabo esquecendo de usar Entendeu? Então deixa eu ter Aqui Eu tenho esse pó aqui, ó Que faz tempo Que eu tenho ele É da Do Avon Ó, a minha cor Que eu uso É essa aqui Só que eu quase Não uso pó, tá? Eu uso mais pra Fazer algumas coisinhas Então deixa eu terminar De arrumar aqui Ó, e aqui nesse potinho Eu coloco os meus brincos Ó, os brinquinhos Esses relógios Aqui que eu comprei Na Aliexpress Aliexpress Só que eu tenho que colocar Ele, a bateria dele Aí eu coloco meus brincos Aqui, ó E o relógio E eu deixo aqui Dentro desse Que eu comprei Lá em Porto Seguro E aqui nesse outro Tem enxuxinhas De cabelo E eu tirei os pincéis Que eu vou lavar Vou lavar ele E o meu negócio De lente Que eu comprei Lente de contato Ele até tem Essa lente aqui dentro Ó, tem uma lente aqui dentro Só que tá vencida É, faz anos Já que eu não uso E ela já tá vencida Eu tenho que jogar fora E eu comprei Outras Se vocês quiserem Eu faço uma resenha Dessa lente pra vocês, tá? Onde eu comprei Quanto que eu paguei Tá? Tchau 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 E aí Gente, eu tava olhando aqui uma coisa, eu dei uma pausa aqui Gente, sabe quanto que é mágico uma coisa? Você abrir uma caixinha que você colocou aqui, você receber cartinha, gente Essa cartinha aqui é da Patrícia Félix, que ela me mandou Gente, eu tava lendo aqui, gente, vocês não sabem quanto que é mágico isso É muito legal você receber cartinhas da pessoa, assim, sabe? Que você... que ela tem um carinho por você, sabe? É muito legal Da Marta Oliveira, ela mandou... Desce daí, meu filho Sabe? É muito legal Da Luciana, o Daniel até desenhou um desenho em cima da carta dela Desce daí agora? Por favor Daniel até desenhou um desenho na carta da Luciana Gente, é muito mágico pra mim isso tudo, sabe? É muito legal você pegar, ó... É no mês 9 que ela mandou, sabe? É muito legal você pegar e você ler É muito surreal isso, gente, ó... Essa cartinha aqui é da... Essa aqui eu acho que já mostrei, deixa eu ver se eu tava na mão Ah, essa daqui é da... Gente, é muito legal essa aqui, é da Kátia Essa daqui é da Kátia, foi no mês 9 também Olha só, tudo no mês 9 Muito legal E eu guardo com muito carinho Sempre quando eu... Eu... Vejo assim, às vezes eu tô meio assim, sabe? Eu venho aqui e leio essas cartinhas Pra mim... Aí aqui eu arrumei tudo aqui Que são as minhas coisas de... De unha E essa estojinha aqui de maquiagem Que eu deixo aqui, porque... Não tem outro lugar pra lavar E aqui essa caixinha do meu sapato Que eu comprei, vou deixar aqui pra... Se eu preciso fazer alguma coisa E eu acho que eu vou ter que tirar esse papel Gente, olha aqui Não cola mais, já perdeu Ai, ai Vamos lá Aí... O Daniel tá aqui assistindo o desenho O quarto dele já tá todo limpo Todo arrumadinho Já passei pano Só não filmei passando pano O banheiro também tá limpo Lavei ontem Sinalizado Eu já limpei tudo Só Pera aí Só essas coisas aqui, gente, que eu não arrumei ainda Porque, ó, isso aqui são Peças que eu tirei pra doar, tá? Pra me levar lá pra minha sogra Que eu vou lá dar pra ela E isso aqui tem a calça que eu comprou Que ele não guardou E aqui tem umas peças que É pra doar, isso aqui que eu tirei Que eu não tô usando mais esse short Aqui tá o sapato dele que ele tem que arrumar lugar pra guardar E essa caixa aqui que eu vou guardar E essa daqui não saiu daqui ainda Porque minha mãe não teve tempo de mandar alguém pra pegar Aqui eu limpei tudo Ó, tá descolando o meu papel Eu acho que eu vou ter que arrancar ele Banheiro sujo, então eu tive que lavar É, sabe que Dona de casa não pode ficar doente, né? E dona de casa e mãe Não dá pra ficar doente Então, ontem eu não tava muito boa Mas eu precisei Precisei lavar o banheiro Aqui a sala tá tudo ok, ó Eu só tirei a poeira E passei pano E aqui a cozinha também Eu já terminei, já passei pano Varrei e passei pano E hoje eu tava tentando organizar essas coisas aqui Mas, nossa, gente É tanta coisa que tem que fazer Que não vou ficar fazendo nada disso agora Porque, né? Enfim E o Daniel já colocou algumas coisas em cima da mesa Então, aqui tá tudo certo E agora Eu vou Dar uma arrumada nesse meu cabelo Vou fazer uma hidratação nele Vou fazer uma hidratação no meu cabelo Ó, tô com o tripé na mão Assim, pra ficar melhor Eu vou fazer uma hidratação nele Porque eu fiz umas... Como que se diz? Eu dei uma clareada nele, sabe? É assim, eu fui pegando mexinhas E passando pó descolorante Eu vou deixar um videozinho aí De como eu fiz Gente, ó, o que eu vou fazer no meu cabelo? Eu vou fazer alguns reflexos Porque, ó A situação do meu cabelo Eu deixei sem lavar Acho que uns dois dias Eu vou fazer só um reflexo Porque ele já tá bem claro Eu vou fazer mais aqui embaixo E um pouquinho aqui em cima, sabe? Só pra dar uma clareada E depois eu vou... É... Passando, assim Algumas partes que tá mais escura Aleatório Eu não vou puxar na toca, tá? Porque Já tá bem claro o meu cabelo Então eu não vou puxar Eu só vou fazer algumas mexinhas Só pra dar uma... Uma leve clareada, tá? Então daí eu misturei aqui A... Ox da... Yamaha De 30 volume Essa daqui da Ametista Que eu adorei esse aqui Ele clareia muito bem o cabelo Aí eu comprei esse pó aqui também Da Ametista... Da... Da Yamaha A Ametista também Que é um pó azul E ele é muito bom, gente Porque ele clareia, ó Ultra rápido, tá? E ele é muito bom Então eu comprei esse aqui Eu paguei R$18,99 E R$2,50 em cada negocinho desse aqui Eu gastei R$25,00 E as outras coisas eu já tenho, né? Então eu vou fazer isso no meu cabelo E depois eu venho mostrar pra vocês Eu vou puxar Eu vou fazer mexinhas E vou passar o pó descolorante, tá? Eu não vou puxar com a toca Eu vou fazer com a luva mesmo, tá? Eu só não vou gravar o passo a passo Porque... É... É uma coisa, assim, que... Não quero incentivar ninguém fazer isso, sabe? Eu vou fazer em mim Porque eu já fiz já E deu certo pra mim Então... É... Se você quiser Faz com a toca, tá? Mas eu vou fazer assim Porque eu quero só dar uma clareada Em algumas mechas aqui Que tá escura Porque eu não quero puxar luzes Tá ok? Então vamos lá Gente, só não se assusta Porque eu vou mostrar pra vocês aqui Deixa eu tirar meu óculos aqui Pra ficar menos feio Ó... Mais ou menos assim que eu fiz, ó Eu fui puxando Mexinha por mexinha E passando Tá? Ó... Aí aqui eu desfiei E passei Ó... Tá desse tamanho aqui Porque eu desfiei ele um pouco E gente Eu não recomendo fazer isso em casa, tá? Eu faço porque já faz tempo que eu faço em casa Então tipo, eu me viro com meu cabelo Mas pra quem não tem nenhuma experiência Nada, nada, nada É melhor ir no salão, tá? Pra não manchar o cabelo Como eu queria clarear mais aqui Do que a raiz Então eu só puxei algumas mexinhas aqui Tá? Ó... Bem pouco mesmo Só dá uma clareadinha só Pra dizer que eu fiz luzes Ó... Tá vendo aqui? Aí agora eu vou lá tirar E tonalizar com queratom Certo? Então só pra mostrar aí o que eu fiz no cabelo Pra depois... É... Perguntar Ah, Miriam, você fez luzes? Porque já tem vídeo aí no canal Como eu faço as minhas luzes Só que hoje eu não ia fazer luzes com a touca Só pra dar uma... Uma clareadinha no cabelo Né? Uma... Tipo um reflexo, sabe? Então eu fiz essas mexinhas assim Aleatória mesmo Tá? Só pra dar uma... É... Um reflexo, tá? Então por isso que ele tá desse tamanho Porque eu desfiei ele Pra passar o pó descolorante E esse pó é muito bom Porque ele... Ele clareia muito rápido, tá? Então lá eu vou lá lavar Ó... Aqui já deu a clareada, ó Já vou lá lavar Pra poder tonalizar E... Eu não lembro se eu mostrei o resultado, gente Mas ficou muito bom E agora o que eu vou fazer? Eu vou hidratar ele Porque depois que a gente faz essas coisas assim, né? Acaba com o cabelo Mas como o meu... Deixa eu colocar pro pé aqui Mas como o meu cabelo tava bem hidratado Então eu fiz E agora... Ó... Ele ficou muito bom Porque eu não queria clarear ele que nem eu faço com a touca, sabe? Ó... Não sei se vai dar pra vocês verem Mas ele tá bem armado, ó Ó... Ele clareou bastante Eu fui pegando mechinhas assim, ó Bem fininha E passando pó descolorante Eu fiz mais aqui na parte de baixo Desfiei ele e fiz E... Ó... Tá bem claro Ficou bem clarinho mesmo Por que eu fiz isso? Porque eu não queria fazer na touca Porque touca... Além de demorar muito É... Eu já tinha recentemente feito com a touca Então o que eu quis fazer? Eu peguei mechinha por mechinha E fui passando pó descolorante Eu só não gravei o vídeo assim inteiro Porque eu não quero que ninguém faça isso Porque pode manchar o cabelo Então... Eu sempre faço isso quando eu não quero fazer com a touca Então... Aí eu fui fazendo isso Aí ficou muito bom Agora... Eu vou... Ó... Tem umas partes que ficou meia cinza Foi por causa do... Tonalizante que eu passei Tá? Ó... Mas ele ficou bem claro E ficou bem bonito Ele tá todo embolado assim Porque calor aqui E se cortar Não dá pra ficar de cabelo solto E... Eu fiz porque logo logo Eu quero ir lá fazer a selagem no meu cabelo Então primeiro você tem que fazer É... As luzes Pra depois você fazer a selagem Porque depois que fazer a selagem Ele dá uma hidratada boa, né? Então por isso que eu fui Eu quis fazer logo Essa semana agora com ele Tá indo de férias Hoje é o último dia dele lá na... Na empresa Daí ele vai entrar de férias Daí ele fica com o Daniel E eu vou no salão fazer meu cabelo Só a selagem Eu vou fazer aqui pertinho de casa Mas só que... Pra levar a criança é muito ruim, né? É muito ruim ficar sem você É muito ruim É muito ruim O que, filho? Muito ruim o que? É muito ruim ficar sem você É muito ruim ficar sem eu? Sim Ó, meu Deus E eu tenho que levar ele pra cortar o cabelo, gente Olha o tamanho Uma vez que você não tava na casa E eu fiquei só com o papai Eu senti a sua falta Sentiu a minha falta? Mas você também tem que ficar com o papai, filho Né? O quê? Mas você também tem que ficar com o papai Não, não precisa sentir mim A mãe ama você, tá? Vai lá assistir Não chora Tá, não vou Eu vou levar você Vou levar você É difícil, né? Mas Entenda É difícil Então Aí eu vou fazer isso agora Eu vou hidratar ele Que ele tá precisando E Vou fazer as minhas unhas Porque, ó Essa cor é linda Maravilhosa Mas, ó Olha o que a Belezura já fez aqui, ó Assistindo o vídeo lá, ó Arranquei Tá vendo aqui, ó Acho que tem Não sei quantos dias que eu pintei essa unha aqui Eu sou assim Sou dessa Então, tá É isso Então eu vou Nessa juba de leão aqui Eu vou Gente, tá muito calor aqui Eu tô bebendo horrores de água Eu não sou de beber muita água Mas tá tão quente aqui Que eu tô assim Bebendo água A água Minha barriga chega Vai explodir de tanta água Quando tá muito calor assim Eu fico bebendo água Eu gosto de tomar água com limão É muito bom Porque Mata a sede Então, tá Eu vou lá cuidar do meu cabelo E das minhas unhas E é isso Que eu vou fazer hoje Então Como ontem eu lavei o banheiro Hoje eu só passei um paninho E limpei E passei o pano na casa, né? Porque, tipo Com criança em casa Não dá pra ficar fazendo muita coisa, né? E a minha casa não é bagunçada Então, tipo Todo dia Como todos os dias eu limpo Então não fica bagunçado Só as coisas Os brinquedos Essas coisas Mas não tem como, né? Quem tem criança Sabe como que é isso Então é isso Gente Eu já lavei meu cabelo Já hidratei Aí agora Depois eu mostro o produto que eu usei Agora eu vou fazer a minha unha Eu vou dar uma lixada Porque olha o tamanho da minha unha, gente Olha o tamanho dessa aqui Como que cresceu Eu vou lixar Porque tá Cortar Porque tá muito grande E quem tem criança é ruim Porque, tipo Às vezes eu vou dar banho no Daniel E eu acabo machucando Então eu não gosto dela Muito comprida assim No máximo desse tamanho aqui, ó Tipo Essa aqui, entendeu? Que ela não tá tão passando da unha Tá vendo, ó? Agora Essa mão aqui tá enorme Olha só Eu vou lixar um pouco elas Principalmente essa do dedinho aqui, ó Que ela tá enorme Então eu vou Eu escolhi aqui O esmalte à base Eu não escolhi ainda Vou tirar o esmalte agora Vou fazer na unha aqui, ó O Daniel tá brincando lá fora Cadê ele? Tá ali fora Não dá pra ver agora Mas ele tá... Olha lá Ele tá correndo ali fora Resolvi fazer meu pé também Porque tava bem... Ó, a unha tá enorme Eu tenho que cortar E resolvi A mão Eu já terminei aqui, ó Eu já tava lixando Ó Esse aqui é porque tá... Eu lixei Ó Já lixei a unha Ficou mais curta Aí eu terminei de lixar por cima E depois eu vou passar a base E escolher o esmalte que eu vou pintar E agora eu vou lixar o pé E, ó A mamãe continuou aqui E tava cortando a unha do pezinho do Daniel O papai dele ver esse vídeo Ele vai ficar bravo Porque eu não... Faz dia que eu não cuido das unhas do pai dele Aí ele vai ficar Ah, é? Tá bom Cuida da unha do Daniel Ai, não cuida da minha, né? Faz tempo que eu não faço isso no pé do pai dele Né, Daniel? Tá gostando? É, sim E eu também tô brincando É, já cortei a unha da mãozinha Agora falta... Cortei a do pezinho agora E agora eu vou terminar a minha, ó Já tirei cutículo Agora eu vou lá escolher uma base pra... Gente, criança de férias Olha isso Olha a situação Por que você tá... Não assim, mãe? Filho, a mamãe mandou você catar o brinquedo, meu amor O rino, filho Por que você precisa fazer isso pra brincar? Mãe Por que eu tô rindo? De ver essa bagunça aqui, cara Meu Deus do céu comics Aqui É, hein, oi É, hein, oi É, hein É, oi